Fala, Hackintoshers, beleza? Acabou aqui de sair a atualização do macOS Ventura, a versão 13.4, vocês conseguem ver aqui, estou na versão 13.3.1, versão A do meu Hackintosh, então vou aqui fazer a atualização aí, mostrar para vocês como vai ficar e depois vamos dar uma olhadinha o que tem nessa atualização aí, estou aqui no meu Hackintosh principal, já vou clicar aqui em update, depois que ele atualizar, eu vou mostrar para vocês aí como ficou a atualização, né? Ele vai fazer o download aqui da versão e logo logo ele reinicia tudo e faz o processo de atualização e a gente já volta a conversar, beleza? É isso aí, continue com o vídeo. Bom, ele está dando um prazo aqui de 30 minutos para atualizar, mas nunca é isso, sempre é mais rápido, né? Ele está fazendo download aqui de em torno, ele mostrou antes de 1,5 giga, mais ou menos, 1 giga, 1 giga e pouquinho, né? Não chega nem ser 1,5 giga aí que ele está fazendo download, mas logo logo ele já caiu bastante o tempo aqui, de 30 para 25, meio esse tempo aqui não dá muito certo não, mas aí estamos atualizando, só um detalhezinho que eu vou mostrar antes para vocês, eu vou atualizar aí, ó, é uma, sempre uma pergunta, o pessoal perguntar, preciso estar na última versão do Open Core? A gente vai fazer um teste aqui não estando na última versão do Open Core, é, estou aqui na versão 088, né? A versão que está rodando aqui na máquina, né? Até para mostrar para vocês, nem sempre precisa estar na última versão do Open Core para tudo aí, talvez nem precisa ficar atualizando todo mês, né? Para você ter seu Hackintosh funcional aí. O interessante é estar na última, mas nem sempre, né? Está na última, significa que não vai ter atualização aí no Hackintosh de vocês. Bom, depois de baixado, né? Baixou aqui a atualização, vamos reiniciar, ó. Vai fechar tudo. E vai atualizar. Bom, Hackintosh, está aqui tudo atualizado, então vocês conseguem ver que já estou no Ventura 13.4, que a gente consegue também ver aqui, ó, Ventura 13.4. A gente vem aqui procurar o update, ele não está nem mostrando aqui o código da versão, né? Vamos mostrar aqui, enquanto check em update. update, e como eu falei para vocês, eu deixei no meu Open Core um pouquinho mais antigo para fazer a atualização, para mostrar para vocês que às vezes nem preciso estar na última versão para fazer o update aqui, na 088, aí que está um pouquinho antigo aqui. Atualizou tudo sem problema, correu tudo certinho aqui, ele reiniciou sozinho, fez tudo aí os ajustes, né? Então aqui a gente consegue ver que estou no MacOS Ventura versão 22F66, a última versão aí, que saiu aí faz algumas horas, né? Umas duas, três horas aí que saiu aí. Estou no meu Hackintosh principal, que roda aí com a minha RX 6600 lá do Aliexpress, no meu i9 de décima geração. Tudo certinho aí, com meus 48GB de RAM 3600, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em mais informações sobre essa versão, o que está tendo de novo aí para ela. Já deixo claro para vocês que não temos muitas informações, né? Aqui no próprio site da Apple, a gente tem o MacOS Ventura 3.4 Elise Candidates Notes, né? Nem atualizar ainda aqui, nem tirar o RC aqui, mas ele fala que tem um overview, né? Fala que tem algumas issues conhecidas no Apple Studio Display, eles resolveram uma issue aqui, fala que é CSS, né? Mas pode ser aí de CSS, alguma coisa de layout, file bookmark, também resolveram uma issue, né? E algo do Swift aqui, resolveram o issue, né? É isso que ele está listando aqui no site da Apple, mas a gente tem alguns outros detalhes, né? Aqui um site que eu sempre listo para vocês, que é do Mr. Macintosh, né? Falou que saiu aqui o Ventura Update 13.4, 22F66, a versão que a gente leu ali. Além disso, pessoal, saiu versões também do Monterey e, eu acredito que do Big Sur. O que ele fala aqui, que morreu uma coisinha de release candidate ali dentro, que era um arquivozinho que o pessoal rodava, mas isso aí não vale muito a pena para a gente, que tem duas novas funcionalidades que eu já vou falar para vocês, foram corrigidas, teve alguns bug fixes, teve algumas mudanças para a Enterprise, né? Quando usa o MacOS para versões comparativas, teve 48 security fixes, bastante fix, né? E teve o Safari aqui, saiu uma versão nova do Safari, né? E tem a questão do instalador, eu só falo assim, se você tem uso OC Legacy Patch aí em Mac antigo, espere para atualizar, não sai atualizando direto, né? E vamos dar uma olhadinha aqui, tem um post legal aqui do Mac Humors, que fala o seguinte, né? Que tem as duas novas funcionalidades, né? Elas são relacionadas aqui a Sports, né? Sports Sidebar, né? Na verdade, assim, a gente consegue agora colocar em mais Sports Cores, né? Colocar nessa barrinha aqui, onde fica o Zidgets, acho que é aqui, ó. Eu não tenho nenhum aqui, né? Por exemplo, eu conseguiria colocar aqui, quando o Palmeiras está jogando, que eu sou palmeirense e tal, ele vai mostrar os scores e tal. Mas isso, pessoal, isso, por mais que ele está falando como uma nova funcionalidade, não está disponível no Brasil. Talvez se você rode o seu Mac OS falando que você está nos Estados Unidos, aí funciona, né? Então, assim, essas duas funcionalidades, que são as funcionalidades novas dessa versão, não estão disponíveis aqui no Brasil. E resolver algumas issues aqui de auto-unlock, issues de Bluetooth relacionado aqui a reiniciar com o teclado, né? E algumas coisas de voiceover e alguma coisa relacionada ao screen time, né? O que eu vou falar para vocês é que, assim, essa questão do MySports aqui, ela não é disponível no Brasil. Se a gente vem aqui, ó, disponibilidade de serviços de mídia, né? Do MySports, é se a gente vem aqui, ó, Estados Unidos e Canadá, Ah, vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Essa funcionalidade nova é do Apple News, a gente não tem Apple News no Brasil. Se a gente vem aqui e procura Brasil, né? A gente não tem aquele serviço aqui. Até por isso, né, a gente não consegue achar o aplicativo do Apple News rodando aqui no Brasil. A gente só vai ter disponibilidade desse aplicativo. Ou talvez se você se registrou com sua conta no iCloud nos Estados Unidos. Ou, mas também você só vai ver esportes americanos, né? Então, assim, não funciona muito para a gente essas duas funcionalidades novas aqui, de colocar aqui quando o seu time está jogando, qual que é o resultado, né? Não vai funcionar muito aí para a gente, né? Mas uma atualização de versão mesmo, bastante bug fixos corrigidos, né? Então, vale a pena aí trocar a versão. Bom, pessoal, é isso aí. Acho que, assim, dá para fazer o update. Não está com muito... Parece que foi tranquilo aí, já escutei outras pessoas que fizeram um ajuste. Basicamente, só vim aqui no... Mostrar para vocês o caminho que eu sempre faço, né? Às vezes não lista direto, né? O que eu costumo fazer? Vim aqui, vai no System Sets. Vou colocar aqui Update. O meu está em inglês, né? Então, ele vai vir aqui nessa telinha aqui e vai buscar a atualização. Aí, o saldo de vocês, vai ser aquela primeira tela, igual eu mostrei no início do vídeo. É só colocar para fazer Update. Beleza, pessoal? É isso aí. Digam aí, comentem aí no vídeo se vocês fizeram o Update, se deu certo ou não. E aí, fala aí se funcionou ou não. E aí, dá aquela... Fala aí para todo mundo. Caso dê problema, é importante. Fala seu hardware aí, pessoal. Pô, no meu não deu problema, tal, tal. É, diga aí, diga aí. Hora aí de tentar fazer o atualizante. Hora aí de tentar fazer o Update. E tentar deixar o nosso Hackintosh sempre atualizado. É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.